Já são quatro de meia-noite, meu celular vibrando Tocando sem parar, da notificação na tela Uma mensagem, olhamos lá onde você está Foi você que terminou comigo, e agora quer o meu perdão Esse é esse passado, é passado, quer saber aonde eu tô ativa a localização Se localiza aí, pesquisando GPS Eu tô no quarto de motel, tô tindo quase que ninguém Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Se localiza aí, pesquisando GPS Eu tô no quarto de motel, tô tindo quase que ninguém Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Salva queira, vença aí por Deus e a pisadinha do banqueiro Alô meu parceiro André Faleveira Alô meu parceiro Getúlio Rocha E puxa tudo em teclas Mas já são quase meia noite, meu celular vibrando, tocando sem parar Da notificação na tela, uma mensagem, olhamos lá onde você está Foi você que terminou comigo, e agora quer o meu perdão Se é esplaçado, é passado, quer saber aonde eu tô? Ativa a localização Me localiza aí, pesquisando GPS Eu tô no quarto de motel, tô tindo quase que ninguém Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Me localiza aí, pesquisando GPS Eu tô no quarto de motel, tô tindo quase que ninguém Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Alô, só pra minha galera do sítio, uma olhadinha Até o povo aqui Alô, minha galera de Bahia Minha galera de Parangu, tamo junto, hein H.P. Estúdio, gravando tudo ao vivo Meu Deus do céu Minha galera de Parangu Minha galera de Parangu